Olá a todos, meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. E hoje estamos aqui com a partida completa de Ascension, tá? The Chronicle of God Slayer, tá? Esse nome que eu nunca consigo pronunciar e escrever direito. É um deck building, tá? É um jogo onde nós já mostramos aqui alguns jogos de O Dominion, o Shadow Rift, que você tem construção de deck, né? Assim, todo mundo começa com um deck igual. E parte do jogo é construir o deck, né? Ao invés do, igual o Magic, que você chega, cada um chega com o seu deck, tá? Nesse jogo tem um deus, que é o Samael, né? Que tá vindo de outra dimensão e invadir a nossa terra. E os jogadores representam líderes que vão competir por honra, né? Que seriam esses tokens. Jogando duas pessoas, vai jogar em Maritza. São 60 de honra, né? E vai abrir um portal, vai começar a aparecer várias cartas aqui em cima, que a gente vai usar pra comprar, pra combater, que são monstros e vão entrar no nosso deck, tá? Cada jogador começa com um deck igual, com oito aprendizes, tá? Aprendizes, sei lá. E duas milícias, tá? Que são as duas moedas, que cada um desses são cartas de heróis, que a gente controla. E cada uma delas tem uma moedinha do jogo. A milícia traz força, que é o poder, né? Que a gente vai atacar ou matar monstros, né? E o aprendiz traz runas, que é o que a gente usa pra comprar as cartas mesmo, pra deixar o deck melhor, tá? Esse jogo tá em inglês, mas ele tá vindo agora pela Funbox. Vai sair aqui no Brasil também. E se você gostar, fique esperto, vale a pena você pegar uma cópia pra você. Então, como começa? A gente vai embaralhar o deck, por enquanto são duas milícias, tá? Que nós temos aqui. E também, assim, além da oferta que vai abrir aqui no centro da mesa, nós temos três tipos de cartas no jogo, tá? Então, assim, é sempre disponíveis. Temos um místico, que custa três runas e aumenta duas runas. E vale ponto no final do jogo, vale reputação, né? Nós temos a infantaria pesada, que custa duas runas, dá dois de força e vale um ponto no final do jogo também. E nós temos um cutista, que é uma criatura, né? Um inimigo, um monstrinho que a gente vai invadir, que tá tentando ajudar o Samael a chegar no jogo aí. Que tem dois de força, a gente tem que bater com ele com a força. E quando você bate nele, ele ganha um. Só que ele fica fixo aqui, nunca sai dessa parte aqui da mesa, tá? Ele nunca vai ficar, vai ficar sempre aqui disponível. Tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente monta a oferta. Veio um monstrinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Veio uma serpente do mar. Que quando você... Ela é cinco de força. E quando você destrói ela, a gente olha o efeito aqui embaixo. Vamos abrir. Veio um Master Dharma. Que é uma cartinha, custa sete cartas caras. Uma aranha. Que é um monstro. Uma carta de Void. Então, assim, nós temos alinhamentos das cartas, facções. Então, vem um herói do vazio. Que a gente utiliza pra controlar. Mais um monstrinho. Três de força. E uma da Mecana, né? Que é outra facção que tem. Mais um herói. Dois de força. E nós vamos ver o que acontece ao longo do jogo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou começar fazendo aqui. Então, esse é o nosso setup. Nós vamos juntar os pontos aqui no meio da mesa. De um lado vai ser a da Maritza e o outro o meu. E aqui, vamos lá. Eu vou comprar o funcionamento normal. Você embaralha o Sedeck uma vez. Vai comprar cinco cartas do topo. Deixar ela aqui de lado. E vamos ver o que veio. O meu veio um Militia. Que é um de força só. E quatro Aprendiz. Tem monstros de dois de força que é o Cultista. Mas aqueles que saíram ali no centro. Eu não consigo bater em ninguém. Então, eu tenho quatro de runas. Que eu vou baixar na mesa. Quatro runas. E vou comprar algo que custa quatro aqui. Eu vou pegar... Eu posso comprar... É, você pode comprar quantos você quiser. Eu vou pegar esse Void Initiate. Isso aqui vai para o Descartes. A Maritza vai abrir outro. Então, eu ainda tenho três para comprar. Saiu mais um monstrinho aqui. Com esses três, eu vou comprar um Místico. E vai para o meu Descartes também. Importante, essas duas cartas valem ponto no final do jogo. Então, assim, quanto melhor você construir, melhor elas vão. Eu comprei essas duas cartas. Assim que você compra, elas vão no Descartes. Sobrou uma carta de combate, de força. Eu não vou usar. Essas cartas foram baixadas no jogo, na minha mão. Eu vou jogar elas no Descartes. Comprar mais cinco cartas que tem aqui. E a vez da Maritza. É, o meu saíram todos os Aprendiz. Então, eu tenho cinco Aprendiz. Cinco Runas, né? Cinco Runas, né? E aí, as cinco Runas, eu posso comprar, olha só. Posso comprar um Místico e uma Infantaria Pesada. Ou eu posso comprar essa carta aqui. Essa daqui é o seguinte. Você ganha dois de força. E um para cada construção que tem em jogo. Esse Construct é um tipo de carta, além do herói. Essa carta é um herói. Mas tem um outro tipo, que é um Construct, que ainda não apareceu. Que é tipo, quem joga a mente, que é um encantamento que fica na mesa. Quando eu aparecer, vai fazer mais sentido. É, eu vou comprar, só para não perder um pontinho. Eu vou comprar um desse e um desse. Certo. Vai para o Descartes dela. Ela limpa. E agora sou eu. Minha nova mão. Vai vir um complemento daquela, né? Um de força que não faz nada. E mais quatro. Eu vou, então, usar esses quatro para comprar. Tem muito monstro na mesa. Então, eu vou tentar fazer um jogo mais bancador. Eu vou comprar duas Infantarias e vou jogá-la no Descartes. Maritza? O meu também, um complemento da mão. Então, três Aprendiz e duas Militias. As duas Militias, eu vou bater no Cutista e ganhar um. Então, ela usa dois de força. Bate nesse e tem a recompensa. Um ponto de honra. Ela vai lá no pool inicial e faz para ela ali o primeiro. Abriu a contagem. O jogo vai terminar quando esse pool esgotar. Para dois jogadores são 60 pontos. Daí a gente conta as cartas mais aquilo ali. Vai lá. Agora eu tenho três. Eu não posso comprar nada que tem aqui. O único que eu posso comprar é um Místico. Ok. Custa três Runners, né? Ok. Reembaralei meu deck todo, porque acabaram minhas cartas. Vou comprar cinco. Agora vieram quatro Aprendizes e esse daqui. Esse tem a habilidade. Ele me dá uma runa e eu posso banir uma carta da minha mão ou descarte. Eu ainda não tenho nenhuma carta no descarte. E a carta mais barata que tem ali, esse Golem, é quatro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar ele. Vou banir uma carta da minha mão. Vou começar a limpar meu deck. Eu vou tirar um Aprendiz. Aí sobrou uma runa, mais três, quatro. Eu compro um Golem, que vai para o meu descarte, né? Eu limpo a mesa e compro mais cinco. Eu tenho que virar uma lá, Maritza, por favor. Eu vou virar. Essa daqui. Veio uma da facção Lifebound aqui, que são os Druidas. Deixa aqui, depois se comprar. Bem, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis de runa. Ai, meu Deus. Eu vou comprar essa nova que apareceu. Certo. Ela é um herói dessa facção Lifebound, né? E você pode ganhar um herói que custa três ou menos. E joga ele no topo do seu deck, tá? São os Druidas do Círculo de Pedra aí. Tá, aí sobraram dois. Eu vou virar primeiro aqui. Ah, que pena, essa custa três. E veio um Licantropo Rúnico. Ganha dois. E se você julgou, tá vendo? As cartas vão combar, geralmente, entre as facções. Se você julgou um herói de Lifebound antes, ele ganha mais dois de força. Não, mas eu não estou comprando essa nova, infelizmente não. Eu vou comprar, sobrou dois só, vou comprar essa. Mais uma infantaria pesada. Ok. Sou eu. E eu tenho três de força. Vou usar a minha infantaria pesada e a Milícia. Com três de força, eu vou bater nesse cara aqui. Ele é no Mefit. Então eu ganho dois pontos de vitória. E eu posso banir uma carta do centro. Então assim, eu ganho dois pontos. Dois pontinhos pra cá. Ele vai pro Void. Ele vai ser descartado pra cá. A gente repõe uma aqui. E eu posso banir uma carta da mesa. Eu vou banir essa... Eu vou... Ah, eu estou batendo mais. Eu vou banir essas que são mais baratas. Eu vou banir essa aqui, porque a Maís já comprou uma verdinha. Então ela vai embora. E eu abro mais uma verdinha dessa aqui. A 1. E compro uma carta. Aí sobraram agora as runas. Eu tenho quatro runas. Com essas quatro runas, eu vou comprar mais um desse cara aqui. Eu compro duas cartas e eu tenho que banir uma carta da minha mão. Vira o outro aqui. Ó, tem quatro cartas no meu deck. Compro as quatro. E vou ter que reembaralhar meu descarte pra comprar mais uma. Vai, Maritza? Bem. Eu tenho três de força. Mas não tem nenhum bichinho de três. O único que tem é aquele lá. Eu vou bater nele. Então, no cultista. Coitada do cultista. Ganhou mais uma. Dois a dois. E agora eu tenho três... Runas. Runas. Três runas. Esse aqui dá uma... É a mesma coisa, mas eu vou querer esse. Porque esse aqui ganha. Certo. Pode. Ok. Vira mais uma carta. Vem o Snapdragon. O dragão planta aqui. Primeira vez que você jogar um herói, você ganha um ponto de vitória. E essa daqui é uma construção. Tá vendo? O nome dela fica do outro lado. Uma criação, alguma coisa assim. São encantamentos. Coisas que você faz no jogo. Máquinas, etc. Ela fica na mesa assim que você baixa ela. E cada efeito dela você pode usar uma única vez no jogo. Minha mão veio com três aprendizes, três runas e três de força. Ninguém bate. Então, eu não vou conseguir fazer muita coisa nessa. Eu vou gastar três runas. E vou comprar esse daqui de dois. Que dá um de combate. E eu compro uma carta. Aí vem mais uma construção. E agora eu tenho três de combate. Eu não tenho ninguém que bate três. Eu vou bater nesse cara. Ganho mais um pontinho. Pra cá. Maritza? Eu tenho três. Vou bater no carinha ali também. Esse cultista apanha. E agora eu tenho quatro. Eu vou comprar essa construção aqui. Certo. Isso aí ele vai pro descarte dela. Depois, quando ela voltar pro jogo, ela vai ficar em jogo. Veio assético a alguma coisa aqui. É um herói, compra duas cartas. Essas facções são caras. Mas também em algumas cartas tem bastante ponto ali. Eu tenho um carinha que dá um de força. E isso daqui que eu posso banir uma carta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar isso daqui. Eu vou ganhar uma runa. Vou banir uma carta que ele me permite também do meu descarte. Eu vou olhar meu descarte aqui e vou banir mais um aprendiz. Vai embora. Aí agora eu tenho um, três, quatro, cinco. Cinco de runas. Eu vou comprar esse cara. Ah, esse aqui é muito bom. Uma vez por turno eu ganho um. E primeira vez que você joga o Life Bound Hero. Eu posso? Não mais. Não pode comprar outra que eu não decidi ainda. Deixa essa aqui. Eu vou comprar essa aqui. Beleza. Comprei essa aqui e vai me dar duas cartas. Assim que eu jogar. Maritza, pode ir. Pois é. Eu vou jogar esse. Sobrou um só. Jogou um. Comprei uma carta. Comprei. Aí agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis para eu comprar quase que deu. A gente está ficando cheio de monstros aqui na mesa. A gente vai ter que dar um jeito aí. Essa daqui faz o quê? Essa daí. Uma vez por turno você vai te dar uma runa. E cada vez que você joga um Life Bound Hero, você vai ganhando um ponto de vitória. A primeira vez que ele entra em jogo. Ah, mais um bicho grandão. Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu tenho dois desse. Eu vou comprar duas cartas. O meu deck está embaralhado. Não está embaralhado. Embaralhar ele aqui rapidinho. Compro duas. E agora tenho que banir uma carta da minha mão. Eu vou banir um aprendiz. Vamos embora. Estou tentando limpar o deck. Agora eu baixo esse herói. Que dá duas cartas. Mais duas cartas para a minha mão. Agora eu vou ganhar um de força. E comprar mais uma carta. Então já começou a rodar a minha mão. Eu vou ganhar uma carta. Já tenho quanta de força? Um, né? Eu vou baixar essa daqui. Eu ganho uma runa. E tenho que banir uma. Vai esse embora? Embora, né? Posso. Eu quero. Então agora eu tenho três runas. Três runas. Eu vou comprar mais um místico. Jogo no descarte. Não tem nada ali que presta. Podia fazer isso depois, né? Mas aqui eu vou baixar esse. Dois de força. Três. Cinco de força. Eu ganho um para cada construção que eu tiver. Eu não tenho construção. Então eu vou pegar esse daqui. Vou matar ele. Eu vou ganhar três pontos de vitória. Que são os pontos de honra aqui. Três. Para cá. E eu ganho mais três para jogar. Então eu já gastei antes. Dei mole. Comprei aquele místico. Eu poderia ter feito um negócio para comprar seis. Olha, eu vou comprar esse daqui. Que é o que permite eu banir no meio da mesa. Mas vai valer a pena? Não vai valer a pena esse cara não. Então eu tenho três. Eu vou comprar mais um místico. Vou jogar mais um místico no meu deck. Pode ir. Eu tenho três. Eu vou comprar esse. Que compra uma carta. Então pode banir uma da mesa. Ela pode rodar isso daqui. Destravar esse cara aqui. Nossa senhora. Tem mais um de cinco. Bem. Aí eu vou comprar uma carta. que eu comprei. Aí veio na minha mão. Uma construção. Então assim. Essa carta ela vai baixar na mesa. E vai tomar cuidado com ela agora. Para que ela não embaralhar junto. Toda vez que ela comprar uma construção mecana. Uma outra carta desse tipo. Ela já pode baixar direto na mesa. Ao invés de ir para o descarte. Essa carta fica aqui. E vale em quatro pontos. Tem isso também. Ok. Então ela vai ficar aqui quietinha no canto dela. Aí eu comprei aquela. Eu posso banir uma carta da mesa. Não. Aquela é quando você joga ela. Você jogou ela? Ah tá. Não. Eu comprei ela agora. É quando você joga. Então eu tenho três. Eu não consigo bater em nada de importante. Vou bater no carinha ali mesmo. Ok. Minha mão agora veio ruimzinha. Eu vim com três de força. E quatro de compra. Eu vou bater três. O nosso amiguinho. Ganhar um ponto. E com os outros quatro. Eu vou comprar. Não compro nada na mesa. Mas eu vou comprar duas infantarias pesadas. Ó. A ideia que já tá ficando grande. Bem. Isso aí eu. Eu vou abaixar essa. Mais uma construção. Põe na mesa. Uma vez por turno ela ganha um. Então ela já pode usar esse efeito aqui uma vez. E cada vez que ela jogar uma verdinha. Ela vai ganhar um ponto de vitória. Aham. Aí agora eu vou jogar essa. Que é uma verdinha. Que é um herói. Ela ganha um ponto de vitória. Só para não esquecer. E eu compro uma carta. Ok. Aí agora eu tenho um. Que eu vou usar desse. Preciso virar, né? Esse. Dois. Dois. Quatro. Quatro. Cinco. Tenho seis. Ai que droga. Seis. O cara que tem ali é sete. Eu vou comprar de força aqui ó. Vou comprar três desse. Que eu não tô batendo. Nada. Então joga fora. Nessa carta não dá pra fazer nada com ela. Porque não tem nenhum herói. Que custa três, né? Ok. Então vamos lá. Eu vou começar. Batendo um. Três. Quatro. Nessa aranha aqui ó. Que eu ganho três pontos de vitória. Agora. E cada oponente tem que descartar uma construct. Né? Ou jogar pro descarte. Então eu batei a aranha. Ganhou três maridos. Você escolhe uma dessas daí. Descartar é jogar aqui pra fora? Seu descarte. Ah não. Seu descarte vai ser essa. Tá. E beleza. Agora eu tenho. Volta uma ali. Vem uma carta custa. Um. Eu tenho quatro runas. Quatro runas. Tá ruim essa mesa, hein? Tá ruim. Com essas quatro runas. Eu vou pegar. Vou pegar um de três, um místico. E vou pegar mais um carinha desse. Vem mais um monstro. Tá cheio de monstro aqui. Ai, ai, ai. Esse jogo. Ele é mais tático. A construção do seu deck depende dessa fila de cartas que tem aqui. Então, é... Você tem que se adaptar, né? Tá vindo... Por exemplo, agora a gente tá precisando subir a nível de combate, né? Maritza? Bem, eu tenho cinco. Da construção mais esse. Ai, não tem nenhuma construção. Só tem uma de sete aqui. Então eu vou comprar... Dois deles. Um desse, um desse. Tá ficando... Certo, beleza. Nossa, você tá ficando ruim, nem sei se vale a pena. E agora eu vou bater no carinha dele. Três, mais um. Faz a troca aí depois, assim que você puder. Sim. Certo, o meu aqui. Então agora vieram... Algumas cartas aqui, olha. Eu vou comprar duas cartas e banir uma. É, da minha mão, né? Então veio infantaria pesada. Essa carta não era pra estar aqui. Eu joguei no meu descarte. Quando a gente destrói ela, ela vai pro void. Então vieram duas infantarias. Opa, agora eu vou bater bem. Eu tenho dois caras, mas eu tenho que banir uma. Eu vou banir um aprendiz. Vamos embora. E agora eu vou ganhar um de força. E compro uma carta. Veio mais esse cara. Eu posso banir uma carta da mão, o descarte. Eu vou jogar ele aqui. Eu ganho uma. E eu vou banir do meu descarte. Deixa eu ver. Eu vou banir uma milícia. Do meu descarte. Vamos embora. Eu quero as pessoas mais fortes aqui. Então eu tenho uma, duas pra comprar. E eu vou bater com três, cinco, cinco, sete de força. Sete de força. Eu vou bater nesse cara. Que eu vou ganhar cinco pontos. Então é um grandão nesse aqui. E eu compro duas cartas imediatamente. Vamos ver o que veio. Então ainda tem duas de runa. Veio mais dois de força e mais uma. Então são três de runa. Dá pra comprar algo. Dá pra comprar um místico ou uma infantaria. Eu vou querer uma infantaria. E esse cara. E agora com mais dois de força eu bato mais uma vez num adepto. Tá? E encerrei essa vez. Aham. Então meu deck já tá mais ou menos rodando aqui. Sou eu. Eu vou... Essa carta você compra uma carta. E pode banir uma do centro. Vou banir uma que o Igor possa bater. Eu vou banir essa aqui, ó. Porque essa daqui... Se ele bater, eu ainda tenho que descartar uma construção minha. Então eu vou banir essa. Vou banir outro menorzinho. Ok. Agora eu tenho cinco de combate. Eita. Tenho um carinho de três. E eu compro uma carta. Ou então eu posso bater no de cinco ali. Que eu ganho mais três. Eu vou querer esse aqui, ó. São três pontos pra ela. Um, dois, três. E você ganha três de runa. Ah, não. Não compro carta não. Então eu tenho três de runa. Só. Ah, quatro. Quatro. Da construção. Cinco, seis. Ela tem que virar uma. Banir uma construção. Pra ganhar um turno extra. Caramba. Ah, é. Banir essa construção. Essa aqui é uma construção. Ela entra em jogo. Fica ela parada. Você joga ela fora, né. Vai banir. Jogar ela lá pro void. E você joga de novo. Joga duas vezes seguidas. Eu tenho seis. Então eu vou comprar essa primeiro. Certo. Comba com a sua construção, né. E é só a primeira construção, tá. Ah, tudo bem. É a primeira herói que você joga verdinho. Não é todos, não. Falei besteira. E aí eu posso comprar mais, né. Pode. Você tem mais cinco. Eu tenho cinco. Eu vou comprar esse. Ok. Tenho quatro agora. Quatro só restou. Esse aqui eu vou comprar. Nossa, o baralho ficou muito grande. Eu acho que eu tô vendo besteira. Então vamos lá. Agora sou eu. A minha mão veio três... Ah, veio essa aqui primeiro. Comprou duas cartas. Uma, duas. Agora eu vou bater pra caramba. Comprar pra caramba. Eu vou fazer o seguinte. Então vamos bater. Vamos lá. São dois. Três. Três mais dois. Cinco. Tenho cinco de pancata. Batei pra caramba. Cinco. Aí então eu vou bater nesse cara. Que dá mais três. Ele vai me dar imediatamente três pontos. Joga três pra cá. E eu ganho mais três pra compra. Então são três. Cinco. Sete. Oito pra compra. Eu vou pegar esse daqui. Que dá três cartas. Mais uma, é grande ou não? Mais uma, é grande. Pra você. Especialmente pra você. Ok. Pode ir. Eu vou abaixar essa construção novamente. Certo. Ela, quando você comprar uma construção mecânica, ela vem pro jogo. Aí agora eu bato quatro. Desses quatro. Eu posso banir. Vigo, eu não tenho nenhuma construção. Eu vou bater nesse. Vou ganhar quatro pontinhos. E eu posso banir uma carta do centro. Ok. Vem uma construção de mecânica. Se você comprar ela, ela já vem. Mas você decide aí. Qual que eu vou banir? Eu vou banir essa daqui. Porque se eu vou bater nesse bichinho, ele me abacalha. Vou virar este. E aí agora eu tenho quatro pra compra. Ok. Ó. Um daqui. Mais três, quatro. Eu vou comprar essa construção, porque ela já vem direto. Aqui. Eu compro uma carta. Essa daqui, cada vez que você baixa uma construção mecânica, pela primeira vez que ela chegou no jogo, você compra uma carta. Então ela também conta. Você baixou uma mecânica. Compre uma carta. Tá. Eu já baixei. Então eu comprei uma carta. Eu tenho quatro. Eu tenho mais um sobrando. Mais dois, três. Eu tenho três ainda pra eu comprar. Eu posso comprar esse herói aqui que comba com o meu outro. Ou comprar essa daqui. Vou comprar esse. Ok. Eu viro mais uma lá. Tudo bem. Depois de duas horas, sou eu. Cuidado pra não pegar as construções. Deixar ela em jogo. E minha mão veio o seguinte. Veio as cartas de banido. Vou pegar essa aqui primeiro. Duas cartas. E posso banir uma. Posso, não devo. Vou banir esse aprendiz. Vai embora. Agora. Eu vou baixar esse daqui que me dá uma runa. E eu posso banir uma do deck, do descarte. Vai embora mais um aprendiz. Do meu descarte. E vamos lá. Então. Eu vou ter três. Vai valer a pena. Vou ter três runas. E... Ah não. Três não. Cinco runas. E quatro de pancada. Com cinco runas. Eu vou querer essa mulherzinha. Que dá dois pontos de vitória. E compro uma carta. Apesar de eu não ter mais. E com os três pontos. Quatro pontos de pancada aqui. Eu vou quebrar esse daqui. Ah, isso dá um ponto só. As duas dão um ponto só. Eu vou comprar mais uma carta. Um pontinho. E compro uma carta. A carta que veio. É comprar uma carta. A carta que veio. Dois de pancada. Com dois de pancada. Eu estava com quatro. Mais um três. Eu bato em mais um. Eu vou bater mais nesse cara. Aqui. Isso. Vou bater nesse daqui. Ganho mais um pontinho de vitória. E compro mais uma carta. Com essa uma carta veio um. Com um eu não compro mais nada. Agora encerrei. Agora sou eu. Primeiro eu vou jogar essa carta aqui. Certo. Que é um herói. Então você vai ganhar um ponto de vitória também. Tá. Por causa dessa construção. Então eu ganho um ponto de vitória lá em cima. E eu vou comprar. E você ganha um herói que custa três ou menos. Esse aqui. Vai para o topo do seu deck. Já vem na próxima mão. Se você comprar agora. Por aí. Tá. Virei o outro lá. Agora. Eu vou jogar esse. Aí esse já não te dá. Ele te dá um ponto. Ou você comprou uma carta. Dá um ponto não. Ele me dá uma runa. Uma runa. Eu compro aquela carta. Esse aqui eu vou jogar agora. Descartar uma carta. Dá a mão. Se você fizer. Se você fizer. Comprar duas. Vou descartar essa. Vou comprar duas. Agora eu tenho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete aqui. Sete. Eu vou comprar. Quatro. Esse aqui que já vem automático. E isso já vai para a mesa. Você já compra mais uma carta por causa disso. Então eu tenho oito. Eu bastei quatro. Ainda tem quatro. Esses outros quatro. Eu vou comprar um. Essa é a minha. Tá buscando. Ainda tem três. Que pena, hein? Que dó. Três. Não sobrou nada ali de três. Eu vou comprar. Místico. Ok. Sou eu. Compro uma carta. Compro uma carta. Ganhou dois pontos de vitória. Compro uma carta. Essa não vai valer a pena. Eu vou ganhar uma pancada. Uma de força. Compro uma carta. Então são três. Cinco. Seis. Seis. Seis de força. Eu vou fazer isso daqui. Vou comprar duas cartas. Então vou ter que banir uma. Uma, duas. Seis de força. Eu vou ter que banir uma dessas. Eu vou banir essa. Ah, essa vale ponto. Poxa vida. Todas essas valem ponto. Eu joguei a milícia fora aqui. Dei mole. Perdi um ponto aqui. Vou jogar fora esse cara. Chega de banir cartas. Então eu tenho seis de força. Eu vou bater nesse daqui primeiro. Com isso eu posso banir uma carta do meio. Eu ganho dois pontos. Posso banir a do meio. Pode ser essa mecana. Olha só. Todas as construções. Rapidinho. Essa daqui. Assim que você baixa ela. Todas as construções são consideradas mecanas. Se a mãe pegar essa daqui. Eu estou lascado. Então é ela mesmo que vai ser banida. Vai embora. Aí isso foi o primeiro. O terceiro. Os outros três pontos eu bato nesse daqui. Ganho mais um ponto de vitória. E uma runa. Uma runa. Eu compro duas cartas. E agora vem. Então tem cinco runas. Seis runas. Seis runas. Eu vou pegar o seguinte. Eu vou comprar esse cara. Que me dá uma construção. Que me dá um. Volta pra cá. E com os outros três. Eu vou pegar esse aqui. Que também me dá pancada. Que eu possa banir alguma coisa. E a Maritza. Nossa. Conta a carta que eu estou jogando. Não estou. Agora não tem nenhum bichinho de bater ali. Eu estou cheia de carta de bater. Tem aqui o nosso amigo. Olha. Eu vou comprar primeiro. Quem sabe não saia um bichinho. Eu tenho dois. Mais um aqui. Três. Para eu comprar. Vou comprar. Essa daqui. Certo. Três. Vira mais um. Vira. Vem, vem, bichinho. Vem, bichinho. Ah. Nada de abixinho. E eu tenho incríveis. Olha. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou bater três vezes lá no cara. Joga um. Cinco. Puxa dois. Empurra dois. Aqui. Sou eu. Eu também estou com a mão cheia de pancada agora. Tá? Primeiro. Vamos lá. Compro duas cartas. Uma, duas. Mais pancada. Mais pancada. Então, vamos lá. Dois. Quatro. Seis. Oito. De pancada. Ninguém. Oito são quatro pontos. Vem o cinco. E volta um. E agora eu tenho quatro para comprar. Quatro para comprar. Vem mais um desse daqui. Mais um golem. É, vai. Vai, vai, vai. Olha o bicho aí. Bem, eu vou bater nesse bicho aí. Três. Certo. Eu ganho dois. Dois pontos. E eu posso banir uma carta dos centos. Repõe. Deixa eu repor. Vou banir esse caso aí, que eu tenho muito para bater. E eu tenho quatro, mas aquele meu, cinco para construir. Como é que é isso? Deixa eu ver aí. Isso é o seguinte. É o altar do relógio. O Otmei, que é do fazedor de relógio, do relogioeiro. Com a construção, uma vez por turno, ganha uma runa. Você pode gastar apenas para comprar construções de mecano. Entendi. Cinco pontos. É, eu vou comprar ela porque são cinco pontos. É, as mecanas, elas dão muito pontos. E ela já vem do chat. Ah, essa tem o roquetinho aí. Aham. Primeira vez que você baixou uma carta mecano, você compra mais uma. Eu posso comprar uma de um. Você compra uma do seu deck. Ah, tá. Por causa do dó. Eu compro uma carta do meu deck, é dois. E eu tenho uma aqui desse. Então, para comprar mecano. Isso. Então, para comprar mecano, construção, eu tenho três. Você tem mais uma dali também, do Snapdragon ali. Não, eu já usei. Já usou? Já. Mas aí três não tem nada, só vou usar esses dois aqui mesmo. Então, eu vou comprar esse de dar uma carta. Uhum. Deixa eu comprar uma carta. Deixa eu comprar uma carta. E aí eu tenho mais um. Mais um eu vou comprar esse. Ok. Pronto. Isso, eu. Eu vou comprar duas cartas. Então, banir uma. Minha mão está assim. Veio um golem. Vou banir esse cara. Mais um aprendiz. Comprar três cartas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ok. E vamos lá. Uma vez por turno. Essa é uma construção. Uma vez por turno, eu posso ganhar um de força. Então, é um. Três. Três. Quatro. Quatro. Quatro de força. Mais uma carta aqui. Quatro de força. Seis de força. Seis de força. Três pancadas no bichinho. Jogo um. Uma, puxo dois. E agora eu tenho seis pontos para comprar. Seis pontos para comprar. Deixa eu ver os mecanos. Tem alguma coisa aqui. Não, né? Vou pegar essa daqui que dá seis. Ah, aqui tem seis ou menos. Olha, muito bom. Destrói um monstro que tenha seis de força ou menos com essa carta. Aqui. Vale pontos. Aí sou eu. Então, nós estamos no final do jogo já. Olha só. Tem os cinco pontos ali. E assim que aquilo ali acabar, vai ser a última rodada. Eu vou baixar essa. Aí eu compro um herói do três menos. E você vai ganhar um ponto de vitória também. Vou comprar esse. Por causa da sua construção. Aham. Construção. E agora eu vou baixar esse. Vou comprar uma carta. Vou jogar... Ah, peraí. Tem que virar uma carta aqui, né? Uhum. Vou abaixar esse. Vou descartar uma carta da minha mão. Vou descartar essa. Ok. Aí eu compro duas cartas. Ok. Uhum. Vou jogar esse aqui, que eu tenho dois. E um ponto de vitória. Tem quatro pontos de vitória só. Se você usar os quatro pontos, o jogo acaba. Vou jogar esse. Eu ganho dois de força também. E mais dois pontos de runa. Eu tenho... Dois. Dois, quatro. Uhum. Vou bater duas vezes no bichinho. Sobraram dois pontos. E eu tenho... Um, dois, quatro, cinco, seis pra gastar. Seis pra gastar. Saiu mais uma carta daquela aqui. Cada vez que você baixa a minha cana... É, eu vou querer essa. Você ganha um, só são cinco pontos. E pra comprar a minha cana tem um desconto, né? Então quatro, eu tenho dois. Você tem dois de desconto pra comprar a minha cana. Tem mais uma construction... Mecana não. Não tem, mas... Eu tenho... Dois ainda. Tá. Dois eu vou comprar porque é pra valer ponto. Vale ponto. No final do jogo eu vou comprar uma carta dessa. Ok. Então o meu vai ser... Eu ganho dois pontos de vitória. O jogo vai acabar. Tá? Então assim, a cara zerou. A Maritza ainda joga a vez dela. Aí agora... E ainda a gente continuou podendo pegar ponto. Eu vou comprar uma carta. Veio esse cara. Compro uma carta. Um de força compra uma carta. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de comprar. Então eu tenho... Um... Um... Dois... Quatro... Seis... Oito de força... Dez de força. Tem um bicho aqui, grandão aqui. Avatar do... 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 Do deus caído aí. É um monstro... Não pode ser banido a menos que... Ser derrotado. Então ele fica aqui direto. Ganha quatro. Ganha quatro pontos. Ganha ou derrote qualquer outra carta na mesa. Então eu vou bater nele com dez. Sobra três de força. Eu ganho quatro. Então eu venho mais quatro pra cá. Falta um. E eu... Ganho outra carta. Deixa eu ver o que dá mais ponto aqui. O que dá mais ponto é essa três. Se eu bater nessa, ele me dá um. Então eu vou ganhar essa carta aqui. Que eu bati no avatar. Isso só, Maritza. Isso aí, ó. Eu vou... Ganhar um aqui e um pontinho. Dois pontos. Onde é que ele é o seu? Ah, é dois pontos. Vou botar mais pontinho pra cá. E agora eu só tenho... Um, dois. Eu não vou banecar nenhum nessa altura do campeonato. Três, quatro, cinco, seis. Se for... Tem alguma construção? Não. Construção tem, mas não é da dançou. Não é, não sei. Que dá mais ponto. Dois. Seis. Tem seis pontos? É, eu tenho seis pra comprar. Então, tá na mesa. Você vai ganhar três pontos. Que é uma dessas de quatro, qualquer. E uma dali da mesa. Uma construção dessa. Então agora, o jogo acabou. Nós vamos fazer uma pausa aqui. Vamos contar os pontos do deck. Né? Assim, esses pontos que estão aqui embaixo. Mais as fichinhas, tá? Então, só um minutinho. Prontinho. Prontinho. Então, a Maritza fez. Ela separou em bolinhos aqui, né? Dez. Quantos que você fez, Maritza? Bolinhos de dez? Dez. E oito. Setenta e oito que ela fez aqui. Eu fiz dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e cinco pontos. Tá? Esse é o Ascension, tá? É um deck building, né? Assim, você tem que construir o seu deck, né? Como que você vai montar o seu baralho e fazer ele rodar. Só que a diferença dele é que é uma montagem com base na fila, né? Esse sistema de esteira que tem aqui. Ele é bem simples, bem rápido, tá? Então, assim, joga bem rapidinho. A gente explicou tudo e jogou aqui em menos de meia hora. Ele joga realmente na mesma duração dele. E é mais um aí que tá vindo no Brasil pela Fonbox. Se você gostou, fica de olho, tá? E meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. E até a próxima.